Muito bem, já estamos de volta, como eu disse, era um time time rapidinho, já estamos de volta, eu espero que esteja tudo ok aí, depois eu vou tentar dar uma lida ali no chat, está meio complicado ainda, no último sábado eu tive que fazer uma reposição de lio, eu fiz uma cirurgia de catarata e tive que fazer uma reposição de lio porque na primeira não deu certo, e está começando a desembaçar a vista, mas como eu ainda estou sem óculos, devido a minha ofícia, está meio complicado de dar uma lida por ali, mas vou tentar daqui a pouquinho, e quando a música tem lado instrumental e vocal no vinil, fica meio complicado, só no fone de ouvido, então vamos nessa, o segundo modo, mais meia hora, rolando para você de vinil com pipoca, segura a tenda. Junto e mixado, juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Junto e mixado, juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Musica E quando a gente se vê, eu só vou fora de controle E cada vez que eu vejo você Você toucha a amor so deep inside E aí, eu quero te dizer Agora que eu vou te fazer Então, take your love Don't take your love from me Don't take your love from me I was lost, baby, now I'm found I met you and you turned my life around You showed me all the things that love can do My life's complete since the day I met you Not every time I see you Because we love so deep inside That's why I wanna tell you Now that I found you Don't take your love from me Junto e mixado E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Juntando e mixando diversos musicais, tendências e DJs. Juntando e mixando diversos musicais. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí